Olá, gente do canal. Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Meu Seguidos. Acabei de filmar por o sol e agora vou filmar o sol. Vou procurar um ângulo melhor. Já está chegando. Já lhe dissem já. Já estão acendendo. Acabei de uma por um só. E agora é a louça aí. Gente, esse balanço aí é a ponte, porque tá passando muito carro. É o celular, não é a ponte. Esse balanço aí. Faltam do carro. Lento o trânsito. Aí quanto mais lento, mais os carros ficam freando. Olha o carro. Fica freando, aí fica tremei muito a ponte. Assim nem dá para perceber muito, mas quando dá o zoom, vai sempre ver o tanto que treme. E aí, com crema, ponte. E aí, mais tá. Mas tá lindo a lua. Eu vou andando, eu não tô filmando lá do canto lá que lá não treme não. Vou aletecer no velho chico. Olha que lindo. Gente, eu vou dar uma ponte e vou lá para o canto, que lá não treme não. Ver se eu consigo ir lá. Já vai melhor. Até já. Não tá brilhando a lua. Só que a imagem fica ruim que dói. Não tá brilhando perto do celular. Assim fica melhor, sem vinho. A barquinha sai para o vazeiro. O reflexo da lua. O reflexo da lua na água. É que melhorou mais. Não tá depilando, não. A terra tá bem pertinho ali do final da ponte. Lá no meio é que balança o meio. O trânsito tá em peça, hein? Olha o resultado. Só que desse lado aqui, como no outro. O trânsito tá parado mais ainda, não sei porquê. O trânsito vai sair vazio. É que é o trânsito. E quando ele tem o trânsito. Tem o trânsito, o trânsito vai sair vazio. Tem o trânsito pra cá. mas não escura essa tudo não, curta o outro lado, o outro lado, o outro lado, o outro lado. O outro lado é claro, o outro lado. Já faz tempo que o outro lado se pôs. Já faz uma mesma hora que o outro lado se pôs. Acabei de gravar. Aquele lado é bom pra gravar um só. Aquele lado é bom pra gravar um só. Aquele lado é bom gravar a luz só, tá aí? É, sincero. Aquele lado é bom pra gravar um só. Mas tem que ser um dia que tem o sol limpo pra ver o sol só sair desse lado aqui. Achei a escuridão sem mais pra ficar muito bonita a luz. A luz está lá no... Se der pra gravar aqui pra lá, não sei o porquê. Não sei não. E a luz é que nós temos que jogar a pressa. Falou, gente, até daqui a pouco. Voltando para o vídeo. Agora é a... A luz e a barquinha, a barquinha chegando igual a vez. A voz estava saindo. A gente tá lá no exterior... A gente tem um pra lá e vim pra cá. A gente tá lá no exterior. A gente tá lá no exterior. O deim pra gravar ali, o deim pra gravar ali. Eu tô sendo vindo lá pra cá. Eu tenho uma borda lá no vídeo. Eu tinha um vídeo lá ainda de barquinho para Juazeiro, e ela se encontrando para lá da ilha. Depois você dá uma olhada lá, atravessando o barquinho para Juazeiro. Vou encerrar o vídeo por aqui, já filmei a lua saindo de trás. Não deu para filmar, ela saindo mesmo, porque ela estava atrás das nuvens. Depois que ela estava altinha foi que ela saiu. Mas agora está bem limpinha. Ela vai ficar mais clara ainda quando escurecer de vez, que ainda não escureceu, mas não vou esperar não. Já está boa. Esse vídeo já deu. Eu estava gravando só ficou com uma imagem da lua, agora eu não preciso ficar com uma imagem do céu. Ficar com uma imagem da lua não. A gente está abriu do outro lado lá. Só se pôs, mas ainda está claro. Só vai escurecer daqui uma mesma hora. Eu não vou esperar não para escurecer de vez. Olha só, olha lá. Está muito lindo lá. Está lindo mesmo. Aqui há tantos discos desse lado. Vamos lá. Estão ficando por aqui. Tchau.